Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal, começando mais um vlog por aqui. Hoje é uma terça-feira, está frio, como podemos perceber. Acho que tá 12 graus. Não é tão frio assim, né? Já teve dias piores, mas eu tô bem congelada. Eu, a minha estufinha aqui, eu não sei se foi ela que estragou ou se foi o adaptador dela que estragou, porque ela é bem antiga, né? Aqui eu boto aqui nos pés, mas eu só sei que ela não tá ligando. Mas parece que o adaptadorzinho da tomada dela tá meio derretido, então eu não sei se é o adaptador ou se é estufa. Aí eu liguei meu ar-condicionado pra ver se esquenta um pouco. Eu não senti diferença nenhuma até agora, mas talvez quando eu saio do quarto eu perceba que está mais frio fora do quarto do que no meu quarto, mas eu ainda tô com bastante frio aqui. O que eu tô falando disso? Não sei também, mas é que é vlog, você sabe que vlog é assim, né? Eu desato a falar e não sei quando que eu vou acabar. E vocês assistem, gostam e dão like, então eu continuo fazendo. Agora é 11 da manhã, hoje eu acordei cedo, fiz umas coisas da faculdade, postei vídeo no canal, blá blá blá, fiz algumas coisas. E hoje em dia que eu tenho muitas aulas de balé, eu tenho o balé praticamente das... Que horas? 4 até as 9. É isso mesmo. Agora eu vou terminar de fazer umas coisas aqui no computador, depois eu vou fazer o almoço, porque eu tenho que fazer o almoço, porque senão não tem almoço pra mim, porque aqui em casa eu só faço carne assada e eu não como carne, então eu tenho que me virar. Mas tudo bem. É isso aí, já deixa muito like nesse vídeo se vocês gostam de vlog, se inscreve aqui no canal e me segue lá no meu Insta. Ai, hoje eu tô até com a roupa do balé por baixo, eu só não vesti a cola completa, tipo, eu coloquei ela até a metade da minha barriga assim, porque hoje como eu vou pro balé mais cedo, aí eu vou ter que trocar de roupa agora de amanhã e trocar de novo, antes do balé. E daí eu pensei, ai, mas tá tão frio, vou ter que trocar de roupa duas vezes, já vou botar a roupa do balé agora. Então eu já tô de meia calma, de colã, de tudo. Só não vesti a colã inteira, porque quando eu for no banheiro é mais fácil, né? Mas é isso aí. Peace. Tô aqui na cozinha vendo almoço, e o meu pai fez algumas coisas. Ele fez peixe, que eu não como, e acho que secou, viu, espinafre. Querido porra, eu não sou muito fã. Mas aí tem arroz e feijão, e eu tô cozinhando uma vagem aqui, ó. Tô cozinhando mesmo, normalzinho assim pra comer, arroz e feijão, vagem, salada. E pra mim tá ótimo, eu nem tô com fome. Na verdade agora é 11h30, não tá na hora do almoço, almoço, mas... Mas é isso aí. Vim aqui fazer meu coque, gente. Eu tenho que contar um segredo pra vocês. Ontem eu fiz um coque com tranças embutidas. E quando eu desmanchei o coque, elas ficaram perfeitas. Aí... Elas... Eu dormi com elas. Pra ver, tipo, ah, vai que amanhã ainda esteja inteira. Aí eu uso no coque de amanhã. Prática, né? Enfim, vou fazer o coque. Vou tentar reaproveitar, se não der, daí eu desfaço. Sério, eu passei tanto gel ontem que nem saiu no lugar. Nossa, gente, eu tô reutilizando esse coque, mas eu tô fazendo isso de um jeito muito porco. Olha isso aqui. O que é a preguiça, não é mesmo? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Gente, tá muito cansado. Eu vou ajeitar. Gente, ficou duas guampinhas certinho aqui. Claro que agora eu vou botar a redinha, vai ajeitar, mas ficou todo certinho. Ai, que engraçado. O que que é, milky? Nada, começou a me ame aqui. É? Tu viu as guampinhas? Gente, bastidores da vida de uma blogueira. Resolvi tirar uma foto agora com os enfeitinhos da Atelier, que vocês sabem que eu sou parceira. E eu precisava tirar uma foto bem bonita, mostrando os enfeitinhos novos e tudo. E eu tive essa ideia de, tipo, tirar de cima, assim, com um titi, sabe? Aquela foto clássica. Inclusive, acho que a minha foto de perfil de todas as minhas redes sociais é essa foto, assim, de cima, sabe? Eu pensei, ah, vou tirar pra mostrar esse enfeitinho aqui, que é o enfeitinho Maiara, o porta-coque Maiara. Só que agora eu tenho uma ring light que me ajuda. Porque todas as outras vezes que eu tirei, ou tinha alguém pra tirar pra mim, ou eu passei muito trabalho pra tirar esse tipo de foto, sabe? E daí hoje foi mais fácil, mas mesmo assim, foi uma mão. Só que tá muito frio. E daí, primeiro, eu comecei a tirar as fotos com o moletom que eu tenho ali, que é azul marinho. E com a bandeja branca, gente. Eu tô toda vestida pro balé, porque hoje eu falei pra vocês, né, tá muito frio. E daí eu não queria passar frio e me trocar duas vezes. Então eu já botei roupa de balé hoje da manhã, mas botei, assim, a colã pela metade, pra eu poder fazer xixi com mais facilidade. Só que como tá muito frio, eu pensei, vou botar a bandeja, né, também, que daí ela tapa minhas pernas. Porque embaixo eu tô de calça e aquecimento, poloína e duas meias. E daí eu tava com esse blusão aqui por baixo e pensei, ah, acho que esse blusão vai ficar mais bonito, né? Ah, ficaram tão bonitas as fotos, vão lá no meu insta olhar. Eu adorei. Assim, tá ridículo, né, nesse... Olha só, porque eu não fechei o titi, né, tá aberto e ele fica escorregando, porque essa calça aqui escorrega muito. Não para que é. Mas esse é o estilo do momento, eu tava aqui tirando fotos, ó. Botei... Ui! Botei a minha ring lights. Tive que aumentar bastante o tripé dela pra caber aqui. Aí, neste fundo branco. Mas ficou legal. Gente, eu cheguei no balé, esqueci de mostrar o meu copo pra vocês, ó. Ficou bonita? Agora eu vou me arrumar que eu tenho a primeira aula, é a aula particular. Lá, 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 lá. A Luísa já vai demonstrar o clínico. Ficou bonita, lá, lá, lá. O que é isso? O que é isso? A Luísa veio sem meia calça pro balê, porque ela é sem vergonha e gosta de fazer nudes. Essa é uma limonência toda para a coreografia dos pretendentes. O que é isso? 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 Terminou Ok Daí a gente já vai alongar E eu já vou descansar O que que é, Gomes? Diz os quais Será que a gente vai ter uma hora de aula E uma hora e meia de ensaio? Sim, ela avisou no grupo Que hoje vai ter uma hora de aula e uma hora e meia de ensaio E amanhã também Amanhã não, quinta Eu tô morta, gente Eu faleci Ainda tem mais uma hora de aula E uma hora e meia de ensaio Olha só Eu preciso falar no coração E você gosta de fazer a gente? Não, eu gosto Você não precisa fazer o que faz Eu tô muito Ai, eu vou cantar, Camila Eu tô com certeza 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 Meu amor Quando que eu apareço depois do balé com o cabelo bonito? Ai, gente Cheguei em casa Já jantei Já tomei banho Lavei o cabelo Sequei o cabelo Agora é tritarte Porque eu fui chegar em casa Já era quase dez da noite Nossa, ensaio Terminou nove e pouquinho ali Termina sempre, né? Um pouquinho depois Até me arrumar Até sair Blá, blá, blá Cheguei em casa E era tipo vinte pras dessas Estão cheirosos do meu cabelo Tô usando um shampoo e condicionador da Salon Line Que eles me mandaram Gente, eu recebi produtos da Salon Line em casa A Salon Line me mandou produto A Salon Line me notou Eu tô muito chocada Porque a Salon Line é uma empresa grande, né? De produtos de cabelo Eu já amava Tenho o secador de cabelo da Salon Line Tenho a escova alisadora da Salon Line Já usava os produtos também Enfim Mudei completamente o assunto, né? Mas já estou dormindo Cheirosinha Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar o meu dia de hoje Tô morta Fit Enterrada Foi bem intenso, né? Foram Foi uma aula Duas aulas Três aulas E um ensaio Mas tá tudo certo É isso aí mesmo Eu amo, né? Amo, 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 amo Isso, então Então beijo pra vocês, tá? Deixa o like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal Me segue lá no meu Instagram Arroba do Corte Um super beijo Ah, se vocês já me amaram aqui do canal Façam as minhas aulas de flexibilidade Comigo todo sábado da manhã É só clicar no botão aqui embaixo Seja membro Um super beijo Tchau 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 Tchau